Música Vamos seguindo aqui, né, JJ Nogas, nossa amiga, irmãs da Vivo, da Purifique, enfim, vamos seguindo aqui com a campanha do casalho 2019 Realização Prefeitura Municipal da Estança Turística de Ilha Solteira, na pessoa do nosso prefeito Otávio Vamos que vamos, agradecendo de todo o coração aos nossos parceiros, né, Hospital Regional, Etec, Escola Leia Silva Moraes, Lions Club, Legião Mirim, Aô Legião Música